E aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius e estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série Em busca da casa automática e é o seguinte galera, nesse episódio número 242 Peraí, o que que tem ali atrás? Ah, shit, here we go again Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Ah, mas essa galinha não vai ser perdoada Vocês já ouviram a história da galinha com uma perna só? Então, é basicamente assim Ela foi ciscar e caiu Não, mas sabe o que que é o pior? Ainda me fizeram uma galinha com lã, cara Pra quebrar essa lã que vai dar um trampo desgramado Pra não dizer outra coisa Peraí, eu tenho uma solução Uma solução bem prática Aí, prontinho Problema resolvido Resolvido o caramba, né? Na edição parece fácil, mas agora a gente vai sofrer Vou ter que craftar aqui uma tesoura Eu peguei o isqueiro Pra ver se queima Mas acho que não queima essa praga É, pelo jeito o fogo tá desativado Vou ter que tirar manualmente aqui Daqui a um ano a gente volta Aí, gente Vai dizer que não ficou muito mais bonito Cara, esse aqui é sem dúvidas O plot mais criativo do servidor É... Nossa, mas Nerdzone Isso aí não é criatividade É só copiar o vídeo do Vinícius 3 É, justamente por isso O cara copiou cada detalhe do vídeo Mano, ficou perfeitamente Cada cantinho da casa automática Cada baú Tudo, cara Tudo menos a Redstone, né? Porque a Redstone é desativada no server E tá aqui ele Acabou de voltar Meus parabéns pra você Porque, sério, cara Isso aqui merece palmas O Vinícius 13 tá há 7 anos Procurando a casa automática E finalmente a gente encontrou Ela tava aqui no meu servidor O tempo todo Mano, agora falando sério Sem zoeira nenhuma Meus parabéns aqui pra você Diretamente do Vinícius 13 Só faltou o contador de episódios aqui Pra ficar completo Mas é isso aí O carinho até me deu Ad nesse plot Pra mim morar com ele Eu acho que eu vou morar sim Mas é na verdade Por outro motivo Eu tô pegando Ad Em todos os plots Que tem galinha Esse aqui também Eu consegui um Ad Com o meu vizinho E aí vocês sabem muito bem O que que eu vou fazer agora Ou melhor Eu já tô fazendo, cara A gente vai começar aqui O extermínio das galinhas Qualquer plot Que tiver galinha Eu vou conseguir Ad Se o cara não me der Ad Na paz Ah, ele tá quitando o server Tá, obrigado O cara me deu um plot Do lado do meu plot Isso vai ser bem bacana Ter vários plots perto Peraí O cara falou que tinha Alguma coisa aqui embaixo Né Os itens Ai, tem coisa mesmo Tem spawner Tem espada Fiação 6 Aqui tem vários boss Temos que mais É Não tem muita coisa Os bolta A maioria vazio Mas de qualquer forma Obrigado Nem pelos itens Mas sim pelo Ad No plot Aqui o plot vizinho Também É do mesmo cara E ele me deu Ad Nos dois E agora O que que eu vou fazer Vocês já sabem Né Ovelhinha Diz aí pra galera O que que a gente vai fazer agora É cara Galinha aqui Não tem vez Vocês acham galinha bonitinha No mine Mas vocês já viram Uma galinha na vida real Não 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 Mas tá aí Olha Os dois plots Limpinho Aqui do meu lado E eu vou tentar Unir eles Mesmo que não tenha O comando de unir Depois Tem que perguntar Pro Farlick Como que faz Mas mesmo assim É plot vizinho Então é bom Eu tenho três plots Bem pertinho Eu não preciso nem teleportar Tá ligado Só andar aqui Já tô no meu outro plot Na verdade não é meu Né Esse aqui eu tenho Ad Por enquanto Então Eu vou deixar os meus itens aqui Eu não quero ser roubado Mas o carinha lá da casa automática Ele também me deu Ad permanente Ou seja Eu posso jogar aqui Eu não vou transferir meus itens Mas eu vou morar nessa casa Maravilhinda Com certeza Pra gravar aqui Tá um cenário épico Inclusive Temos Um muralzinho Das assinaturas Só que eu tô com preguiça Só que eu tô com preguiça de ir lá Queria dar uma placa Olha Desculpa aí VKG Mas vocês não dominam nada Beijos Coraçãozinho Pronto Tá aí Deixei minha marca no plot E agora a gente Vai render muito mais Eu vou dar Um sunkup Muito fácil Porque esses inicia Olha Já dei dois Três Quatro Não Quatro Ele não dá Mas tipo Um minutinho Que eu mineirei Nem isso Já upei um monte Isso que a mina Tá meio Destroçada Aí olha Agora sim A mina resetou E o bagulho Vai ficar louco Eu vou upar muito Tipo Money Eu tenho Infinito Infinito Pra sempre Posso upar até o último ranking Se duvidar Deixa eu ver aqui Ó Último ranking Acho que dá pra pegar de boa Com isso De coins Dá pra upar tudo Tipo O pessoal fica ali Me mandando grana E não tem um comando Pra desativar Igual no Factors Então eu tenho que ficar Sofrendo com isso Recebendo money É chato Eu sei Mas faz parte Aham Sim Tá Eu admito Eu até gosto um pouquinho Mas não adianta Eu só ter money Que precisa de pontos Também pra upar E pontos Não tem como enviar De pessoa pra pessoa Eu tenho que minerar Não tem escapatória Então tá aqui ó Barra Rank up Rank up A scoreboard nem atualizou Mas eu já tô no ranking Vênus Se eu tentar dar Mais um rank up aqui Tá quase Olha Eu já tô na metade Logo logo Vou pro ranking Terra Já upei duas categorias ali né Sendo três etapas Por categoria Até que tá fácil Muito fácil Isso que eu nem ativei A picareta Com pontos em dobro E aquele booster né Que vocês sabem Que existe Daria pra ser mais fácil ainda Só que Eu não quero testar isso Agora eu quero testar Outra coisa O que que dá mais ponto A mina privada Ou a mina VIP Isso aí é uma boa pergunta Eu vou remover aqui ela né Exponar de novo Pra regenerar E aí vamos fazer um teste Aqui Um clique Careta explosão 561 pontos Agora eu volto aqui Faço a mesma coisa Um clique 299 Deu menos Ah não Agora deu mais É que tá meio falhado né Peraí Eu preciso de um lugar Plano Pra testar Um lugar aqui Completo Deixa eu ver Ah 1300 É a mina aqui Ainda é melhor Até porque se você Dá o barra mina Aqui é uma picareta Acertada E não tem explosão E também você Não ganha ponto né Só dá pra pegar Coin Mas a única coisa Que eu quero E necessito agora São pontos Tem um Naruto Infeliz Que fica estragando Minha mineração É legal né Ficar derrubando os outros Nossa Super divertido Tá Acho que dei Uma despistada nele Aproveitar a minerar agora E falar Uma parada Pra vocês Isso aí não Diz respeito a nada No meu canal Talvez muitos de vocês Nem conheçam Mas sabe O meu irmão lá O Supremo dos Games Que eu tinha divulgado Pensa Num cara azarado Primeiro O servidor reseta Lá né Ele perde o prédio Isso vocês já sabiam Mas o que vocês Talvez não sabiam É que ele teve O canal hackeado Também Tudo isso Na mesma semana Cara Eu tenho dó dele Mas tipo Ele tá de boa Tá ligado Ele já tá falando Com o pessoal lá Do Youtube Não é só ele Que teve o canal hackeado Vários caras Tão sendo hackeados Sim E a gente nem sabe como Então Por via das dúvidas Só queria pedir pra vocês Me segue lá no Twitter No Instagram Sei lá cara Porque se o meu canal Carre também A gente avisa por lá Vamos torcer Pra que não aconteça nada E que ele consiga Recuperar também Mas a gente nunca sabe Só tô falando mesmo Pra vocês ficarem cientes Porque Tem gente aí Roubando o canal Então melhor se cuidar Quem é Youtuber E quem não é também É bom ficar ligado Porque Às vezes nem é teu Youtuber Mas ele posta lá Um vírus E hackeia um monte de gente A partir de um canal Hackeado E dá merda geral Então Só avisando mesmo E depois que Ele conseguir Recuperar a conta lá Dê uma passadinha No canal dele Pra dar uma força Se inscrevam Deixem muito like Aquelas coisinhas de sempre Agora deixa eu ver aqui Barra Rank Up Ainda não deu É Já tá ficando difícil São 350 mil pontos Pra dar mais um Rank Up Eu vou continuar upando aqui Tentar pelo menos Sair desse Rank Terra Aproveitar né Que agora tá bem cedinho Tem poucos online No servidor Ainda assim A mina não tá tankando Tem uns 3 caras Aqui minerando E já tá sumindo Em questão de minutos Tem que ficar um tempinho ali Esperando ela resetar Mas ainda assim É pouca gente Se você vir jogar de tarde Ali é 700 online É o dobro Aí a mina aqui Não tem nem como minerar Não dá pra competir Com a galera Eles ficam te derrubando Né Te derrubando O cara aí tá me procurando Quando ele me vê Olha só Pensa num cara infeliz Mano Esse Naruto aí Não tem jeito cara Acho que eu vou ter que minerar Na mina privada depois Não sei Mas é isso aí Vou fugindo dele Vou minerando Vocês aí Deixa o like no vídeo E é nóis Obrigado por você Quem assistiu até o final E valeu Falando aí Tchau E ai 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 ai ai